Para mim, é muito importante encontrar o amor, porque é o que nos humaniza. Eu estou procurando pelo amor de uma garota brilhante, inteligente, bonita, tanto por dentro quanto por fora. O meu homem perfeito tem que ser engraçado, generoso e carinhoso. E muito jovem, magra e loira. Você é romântica, Libby? As pessoas dizem que eu sou muito romântica, então eu sou... Que sou? É, eu sou down para o amor, é isso aí. Todos nós buscamos o amor, o companheirismo e a afeição. Amar e ser amado. Quer ser meu namorado? Mas encontrar a pessoa especial não é uma tarefa fácil. Dica do dia, trate a sua gatinha como uma princesa. Essa série vai mostrar alguns jovens com síndrome de Down da Nova Zelândia em seus encontros. Estou com um friozinho na barriga agora. Você está estiloso. Explorando os altos e baixos do romance. Se esse encontro não der certo, eu vou chorar. E as complexidades dos relacionamentos. Vocês dois querem filhos? Não. Na busca pelo verdadeiro amor. Você é muito fofa, sabia disso? Eu sou assim. Eu não gosto dela. O quê? Eu amo. 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 O que é isso?